Abertura 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 Chega Molto Abertura Pô Vem, vem, vem Saúde Saúde Aí, agora só do time Vamos tensionar, vossa Vamos tensionar, porra Olha lá, olha o buraco Vem, vem Vem, vem Estou correndo agora Vem, vem Vem, vem Aí, olha É isso aí, porra Caraca Que isso, que golaço, meu irmão Caraca Caraca, meu irmão Caraca Caraca Da nossa, da nossa Caraca Tem Фindal, está esperando o dos canais Bom, vem Brinha na bola Vem Brinha Boa! Boa! Vem Capu, vem Capu! Na linha Capu! Caralho! Boa! 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 Excelente! Vamos lá! Boa! 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 Ei! Ei! Candinho! Tá colado a barreira, não pode! Ei! 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 Um metro da barreira! Vai! Vai Júnior! Olha lá! Olha o reboche! É agora hein! Vaguinho! Vai fora! Puta! E aí! Vai! É isso aí! É isso aí! Vamos! Aplausos Aplausos Olha ali o meio Ai 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 Olá ai Olha o video Vai, Marte cisne Sai dos hold Letras Vamos fazer Mais uma Jury É isso aí De pau Vamos fazer Valeu, valeu, valeu.